Música Sou amigo de todos, me leve para suas missões Sempre esquecem de mim, justo por minhas ações Só quero muitas amizades, comentários positivos A suponerem o teu esquadrão, mas me acham esquisito Perturbado, eu assusto as pessoas com as pessoas Não mexam com o meu esquadrão, você vai trair a bursa Membros forte, eu os amo, só quero sua amizade Que só pensa em sua irmã, ele a ama de verdade Florescendo sua mente, depois que conheceu Eu gosto, quero, protejo o esquadrão com a sua magia O Estefaz, filho, o dedo, o reflexo da nossa amizade Lá que o louco só entende, tem a nossa lealdade Tem o melhor capitão, ignorante, ao acaso Usando sempre ferrar pra levá-lo direto ao avanço Magia, espacial, teleportar o esquadrão Todos são meus amigos, inclusive o capitão Pode me esquecer em casa, nunca vou se esquecer Se o inimigo aparecer, eu juro vou se proteger Black Bull, meu esquadrão, não minha grande família Magia do veneno, cortam a gripa Pode me esquecer em casa, nunca vou se esquecer Se o inimigo aparecer, eu juro vou se proteger Black Bull, meu esquadrão, não minha grande família Magia do veneno, cortam a gripa Homem em assalto, nível bom de vim, caçá-lo amandros Usando o grimário da morte, venenando sua glória Queremos proteger a base, ela é o nosso tesouro Aparecendo o fantasma e transformando a paz Ganhamos aquela volta, esgotamos nosso poder Precisamos descansar, seu inimigo aparecer Caute começa a brilhar, causando um grande atrito Maravilha, aumentando o novo grande perigo Não entendo o que acontece, sentimento de surpreso Caso acabamos de morrer, nós estamos sem defesa Capitão, não dá notícia, sinto um pouco de errado Queria os meus amigos pra estarem ao meu lado Precisamos de repouso e do esquadrão completo Nós sempre me esquecem, hasta é meu predileto A família vem primeiro dia, eu consigo falar Enquanto eu estiver com vida, por vocês eu vou lutar Pode me esquecer em casa, nunca vou se esquecer Se o inimigo aparecer, eu juro vou se proteger Black Bull, meu esquadrão, não minha grande família Magia do veneno, cortam a gripa Pode me esquecer em casa, nunca vou se esquecer Se o inimigo aparecer, eu juro vou se proteger Black Bull, meu esquadrão, não minha grande família Magia do veneno, cortam a gripa Black Bull, meu esquadrão, não minha grande família Maravil, meu esquadrão, não minha grande família